A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CORREIA QUE SAI DA ELISA DO RADIADOR E VEM NAQUELA OUTRA PORREIA DA FRENTE AQUELA OUTRA PORREIA DA FRENTE ESTOUROU E SALTOU A CORREIA FORA ISSO A DO MEIO SAIU FORA A ZIPO E OU PORREIA A ZIPO E OU PORREIA A ZIPO E OU PORREIA HA! A hora que eu escutei o estouro entrando aqui Eu já desliguei ele aqui dentro Mas será que dá para funcionar e tirar fora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.